A noite de sexta-feira em Pato Branco foi de discussão sobre uso de bicicleta, demandas e necessidades dos ciclistas no dia a dia. O encontro contou com a presença do cicloativista e deputado estadual Goura. Para os ciclistas do município, o momento foi importante. A gente passou as nossas demandas aqui, as nossas dificuldades e os nossos projetos, assim que a gente tem para o sudoeste, não só o Pato Branco, mas para o sudoeste, em questão desde eventos, de competições e também do cicloturismo, linkando o ciclismo com o meio rural. O ciclista conta que a zona rural tem sido o local escolhido pela prática do esporte, principalmente porque a área urbana não oferece segurança. O 158 é muito complicado, tem bastante ciclista ali, é uma rota muito importante para a gente, que tem um sonho ainda de ali ter um acostamento adequado, uma ciclovia, assim como outros espaços. A gente vê que as cidades do mundo inteiro estão indo para a mobilidade através do uso da bicicleta. O Pato Branco tem um relevo um pouco complicado, mas a gente sabe que tem possibilidades de a gente fazer ciclovias, ciclorotas. O Pato Branco é uma cidade em que o uso da bicicleta tem crescido muito, com diversos grupos de pedal, atletas e pessoas que fazem uso de bicicleta até para o dia a dia. A gente vê ciclistas de todas as idades, de todas as profissões, vamos dizer, pedalando como meio de lazer, esporte ou para se descontrair aí no final de semana ou durante a semana também. Cumprindo a agenda da região, o deputado Goura considera que as reuniões têm sido muito proveitosas. A região sudoeste é uma região que merece toda a atenção do poder público, da nossa Assembleia. Eu, como presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, a gente vem aqui também com este olhar, um olhar da ecologia, um olhar da preservação da natureza. O parlamentar conta que cada cidade possui sua particularidade e, mesmo assim, o uso de bicicletas cresce. Cabe, sim, então, como eu disse, as autoridades criarem essa estrutura, seja qual é a melhor rota para ir de bicicleta para a universidade, para ir para o trabalho, se no local do trabalho tem um bicicletário, tem um local onde é permitida uma troca de roupa. Então, eu acredito muito que a bicicleta não é só o veículo do presente, ela é o veículo do futuro, da sustentabilidade e da saúde individual e coletiva.